Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nestor, técnico em segurança do trabalho, criador e editor do blog Segurança do Trabalho NWM. Hoje estou aqui para mostrar para vocês como verificar a data de validade da carga do extintor. Pessoal, saber verificar a data de validade do extintor é importante. É importante porque o extintor vencido representa risco. Vamos supor que acontece um incêndio na sua empresa. Aí você vai lá e pega o extintor. O extintor está vencido. Não pode acontecer desse extintor nem funcionar. Então o que vai acontecer? Você vai perder o controle desse fogo. O fogo vai ficar incontrolável e aí já sabe, se alastra, perdas materiais, talvez perdas físicas também. Então isso tudo, por isso também é importante manter o extintor sempre em dia. Extintor vencido. Atrasa também o processo de vistoria. Você chamou o bombeiro da sua empresa para fazer a verificação lá, para fazer a vistoria e te dar o certificado, emitir o certificado. Aí chega lá e o extintor está vencido. Obviamente esse bombeiro não vai liberar esse certificado lá da vistoria. Então você vai ter isso atrasado também. Fora isso ainda tem o risco da empresa ser autuada em caso de fiscalização. Fiscalização vai lá e o extintor está vencido. Problema na certa também. Pessoal, só corrigindo aqui, normalmente a gente usa vencimento do extintor. Mas isso é errado. Na verdade é vencimento da carga do extintor. Porque o extintor, o cilindro lá, o extintor mesmo, ele não vence assim. Ele tem um prazo lá de que vai fazer o teste hidrostático e tal, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora. O que nós vamos tratar aqui é o termo, a validade da carga do extintor, que é aquela que é feita anualmente. Para verificar a validade da carga do extintor, a gente vai observar esse selinho aí, esse selo do inmetro. A partir desse selo, a gente vai verificar a data que foi realizado o serviço. A partir desse serviço é um ano para vencer o extintor. Observe aí que nesse selinho tem dois campos que foram destacados. Vou colocar a setinha. Então é isso aí. Dois campos que foram destacados. A partir desses campos que foram destacados é que a gente vai saber quando foi feita a realização desse serviço. Ok? Eu fiz aqui um desenho para ficar assim, tipo um zoom, para ficar mais fácil da gente observar isso aí, para a gente aprender melhor. Então esse é o desenho que eu fiz aí. O selo do inmetro, onde a gente vai verificar a data de validade da carga do extintor, é justamente bem parecido com esse aí. É bem parecido mesmo. Então eu tenho o espaço dos anos e tenho o espaço dos meses. Vou colocar em campos separados para a gente ver melhor. Nesse espaço verde são os meses do ano. Certo? E no espaço vermelho são os anos. Então para verificar a validade da carga do extintor, nós vamos prestar atenção nesses dois campos aí. Então o que que acontece? A pessoa vai lá, a empresa vai lá, recolhe seu extintor, faz a recarga ou faz a carga quando é extintor novo, né? E ele vem e destaca em um desses círculos aí, ele vai lá e destaca. Da mesma forma que nós vimos aqui acima. Ele vai lá e destaca. A partir dessa recarga, a um ano, é quando o extintor vai vencer. Então vamos a um exercício prático agora. Quando esse extintor aqui vencerá? Eu falei para você que nós temos que estar de olho no campo dos meses e no campo dos anos. Então a gente para verificar quando foi feito esse serviço. Então vamos lá? Primeiro vamos para o campo dos meses, que nós vimos aqui acima. Campo dos meses. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro. Então esse extintor foi carregado ou recarregado no mês de novembro. Isso a gente já sabe. Agora vamos ver que ano que ele foi carregado. Então tem lá o espaço que foi destacado. 13, 14 e 15. Então nesse espaço aí só está faltando o 12, que é o anterior ao 13. Então esse extintor foi carregado ou recarregado no ano de 2012. Então ele foi, a gente já tinha um mês, agora a gente tem um ano, agora está completo. Então foi feita a realização de serviço nesse extintor em novembro de 2012. Quando ele vai vencer? Imediatamente o ano após, novembro de 2013. Ok pessoal? Mais exercício prático? Vamos lá. De acordo com esse selo aí do Inmeta, esse extintor. Quando que ele vai vencer? De novo aquele mesmo exercício que nós vimos em cima. Olho no campo dos meses. Olho no campo dos anos. No campo dos meses. Vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Está faltando o campo de setembro, tá? Vamos lá. Outubro, novembro, dezembro. Então vamos lá. Exatamente em setembro foi feita a realização do serviço aqui. Por isso que essa parte está destacada. Vamos procurar o ano agora? Vamos lá. Doze. O campo do treze foi destacado. Quatorze e quinze. Então foi feito o serviço nesse extintor no ano de 2013. O extintor está futurista. Então, só para fechar. Quando vai vencer? Aliás, quando foi feito o serviço nesse extintor? Em setembro de 2013. Quando esse extintor vai vencer? Aliás, quando que a carga desse extintor vai vencer? Setembro de 2014. Fácil, pessoal? Espero que sim. Espero que vocês tenham, pelo menos, aprendido, né? Muito obrigado a todos. Peço que quem assistiu o vídeo e gostou, dá um voto positivo aí para o nosso vídeo ficar bem classificado. Pessoal, eu sou o Nestor. Já falei no início lá. Tenho um site sobre segurança do trabalho. Se você chegar lá no Google, digita lá. Segurança do trabalho em WN. Você vai chegar até o meu site. Lá tem muito material bom para download. Tem material sobre brigado de incêndio lá. Tem uma prova sobre prevenção e combate a incêndio também que está ótima. Sugiro que você entre no site e vai lá na aba fogo. Que você vai ver muito material interessante lá. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e tchau, tchau.